Boa noite, gente! Graças e paz, Deus abençoe vocês. Mais uma live, hoje uma live rápida, objetiva. Quero compartilhar algo com vocês muito importante, que tenho certeza que vai agregar valor na vida de todos aqui. Tá bom? Eu não aviso antes mais, porque a minha vida aqui fora, aqui nos Estados Unidos, é muito corrida, tem fuso horário que é diferente, né? Então, acaba que não, eu não consigo ficar avisando se vai ter live ou não. Então, eu chego aqui de surpresa mesmo, beleza? Bom, mencionei você, porque o que eu tenho pra falar é com você, isso mesmo. Apareceu pra mim aqui e mencionou você, isso mesmo. Você não leu errado, não. Tá? Fala, Júlio! Boa noite, meu querido. Deus te abençoe. Pastor Joel, consigo entrar em contato com o senhor pelo WhatsApp? Claro, claro. Sim, consegue. O WhatsApp tá? Me chama no direct que eu mando pra você, beleza? Então, gente, gostaram do Oneia? Olha o Oneiazinho novo aí. Joel Paulo Trainer, tá aí, ó. Quem não segue essa página, segue. Dicas de saúde, dicas de treino, tá? Pra quem não sabe, eu fiz um curso aqui nos Estados Unidos de personal training. E... A gente tem uma página que fala só sobre isso, beleza? Então, quem não segue, segue aí. Toda séria, boa noite. Grande abraço. Deus te abençoe. Bom, gente. Miriam. Ô, Miriam. Deus te abençoe. Pessoal, é rápido que eu tenho pra falar pra vocês aqui. Mas, é sim, uma coisa que vai ajudar vocês demais, tá? Quem quiser compartilhar live, compartilha. Tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. Na parte inferior do vídeo. Da opção de compartilhamento, né? Tanto compartilhamento dentro do Instagram, como também nas outras plataformas. Como, por exemplo, o WhatsApp. Então, quem quiser compartilhar, compartilha aí. Compartilha geral. Beleza? Vamos lá. Ô, dona Leza. Grande abraço. Deus te abençoe. Servo do Deus Altíssimo. Deus te abençoe. Pessoal que sempre acompanha a gente, né? Bom, pessoal. É o seguinte. É o seguinte. Hoje, nós assistimos o culto aqui na igreja Luz para o Caminho. Ou Luz para o Mundo. Eu confundo o nome da igreja. É Luz para o Caminho também, mas o nome da igreja é Luz para o Mundo. E o pastor ministrou uma palavra muito abençoada. E Deus falou forte ao meu coração. Eu queria dividir com vocês aqui algo. No momento que ele estava falando, tomei pra mim muitas coisas. E eu queria compartilhar com vocês aqui. Fala, seu canjo. Boa noite. Deus te abençoe. Gente. Muitos aqui conhecem a minha história, né? De recomeço. Como eu sofri dentro de uma bolha religiosa. Todo mundo conhece. Todo mundo não, né? A maioria de vocês conhecem aqui. Conhece a minha história. Mas o que eu tenho pra falar aqui hoje é algo que vai ajudar você que... Como eu posso dizer aqui? Você que passou pelo aquilo que eu passei ou tá passando. Ok? Vai te ajudar. Gente. Lá em João 9, eu vou resumir aqui porque a história é longa e eu não quero ficar aqui muito tempo com vocês. Quero ser bem objetivo aqui. Tá bem rápido. Uns 15 minutos, no máximo. 15, 20 minutos. Eu entrei aqui pra compartilhar, pra ser algo bem dinâmico mesmo. E principalmente pra te ajudar. Lá em João 9, João capítulo 9, nós temos a história do cego de nascença. Bom, Jesus estava passando por ali e viu aquele homem cego e perguntaram pra Jesus quem pecou? Ele ou os pais? Jesus disse, ninguém pecou. Mas isso aconteceu com ele para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Certo? Muito bem. O que Jesus fez? Jesus curou aquele homem. Todo mundo conhece a história, né? Aplicou o lodo, fez o lodo com a saliva e aplicou nos olhos dele e disse pra ele lavar no tanque de Siloé. Ele lavou os olhos e voltou enxergando. E aí, quando ele volta enxergando, a notícia se espalha e essa notícia chega aos fariseus, aos religiosos da época. E quando essa notícia chega aos fariseus, começa o interrogatório, né? Começa a discussão. Porque era dia de sábado. E para os religiosos, para os fariseus, sábado não era um dia propício pra isso. Por quê? Porque pra eles, aí que entra o que eu quero falar com vocês, porque pra eles é mais importante a religião do que a vida. É assim pra si. Toda pessoa que tem os olhos vendados com respeito à religião, ela sempre vai colocar a religião acima de tudo. Como aqui, nessa história? Pra eles, era mais importante guardar o sábado do que a cura. Olha só que coisa. Porque eram religiosos. Então, infelizmente, hoje, é isso que acontece. A religiosidade, a religião, ela vendo os olhos das pessoas de tal maneira que as pessoas priorizam mais o lado religioso do que propriamente a vida. E aí, quando perguntaram pra ele quem o havia curado, deixa eu voltar aqui, quando perguntaram pra ele quem o havia curado, ele disse, olha, eu não sei. E de fato, ele não sabia quem era Jesus. Ele disse, olha, só sei que eu era cego, agora vejo. Maravilha, né? Eu era cego, agora vejo. Então, ele não sabia quem era Jesus. Ele não conhecia Jesus. Mas uma coisa, ele tinha certeza, olha, eu era cego, agora vejo. Gente, essa palavra me tocou muito, embora eu já preguei essa palavra aqui várias vezes, né? Aqui com vocês, um culto online também, mas a palavra de Deus se renova, né? Essa expressão que sai da boca dele, eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora vejo. Gente, uma coisa pessoal, pessoal, tá? Quero dividir isso com vocês. Se vocês me perguntarem como Deus abriu os meus olhos, como Deus me mostrou sua graça, como tudo aconteceu, embora eu já escrevi, né? Temos um livro chamado Recomeço Depois do Fim, onde nós, eu e minha esposa, nós citamos toda a nossa trajetória de recomeço, mas se você me perguntar como foi, como foi isso, eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar. como a graça chegou ao meu coração. Existem os métodos, né? Para Deus se revelar. Existem as formas de Deus se revelar. Ele tem os seus instrumentos. Eu sei falar pra vocês quais foram os instrumentos que Deus usou, mas explicar pra vocês como a graça abriu os meus olhos assim, se dá uma explicação, eu não consigo. Porque a graça não se explica, ela é revelada, ela acontece. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. É isso que eu quero falar pra vocês. Eu era cego, agora vejo. E quando isso acontece, né? Quando Deus abre os olhos, a mente, gente, tudo passa a ser diferente. Uma coisa que eu sempre falo, quando a graça de Deus chega, quando a palavra de Deus chega ao coração do homem, ele não permanece o mesmo, a pessoa não permanece a mesma, ela muda. Ela muda. As coisas mudam. E voltando um pouquinho na história desse cego, quando ele foi curado, os fariseus chamaram os pais dele e perguntaram para os pais como havia acontecido o milagre, como havia acontecido a cura, e os pais com medo, porque eles estavam, eles pertenciam à sinagoga, eles faziam parte da sinagoga, e os pais sabiam que eles corriam risco de serem expulsos, porque era sábado, e os pais, olha, pergunta para o nosso filho, pergunta para o nosso filho, ele já tem idade para responder por ele mesmo. aí os fariseus chamaram esse homem que tinha sido curado, o ex-cego, e aí perguntaram para ele como havia acontecido o milagre, e ele perguntaram-lhe, pois, como foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez o lodo, untou meus olhos e disse, vai e lava, vai e lava, vai ao tanque siloé e lava-te, então fui, lavei e estou vendo, disseram, pois, eles, disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, ele disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, ele retrucou, ser pecador, não sei, uma coisa, eu sei, eu era cego, agora vejo, perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu, Javolo disse, não atendestes, porque quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então, o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele, as tu, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este homem, nem sabemos onde é, respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é e contudo me abriu os olhos, sabemos que Deus não atende a pecador, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, esse atende, desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito, mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós e o expulsaram, é isso que eu queria falar para vocês, depois que eles viram que esse homem havia sido curado, eles não aceitaram a cura e que com os mestres da lei, que com os religiosos, os fariseus fizeram, expulsaram ele da sinagoga, colocaram ele para fora, por que que expulsaram ele, por que que tiraram ele da sinagoga, porque para esses homens, para esses fariseus, era mais importante a religião guardar o sábado do que a cura, eles não ficaram felizes com a cura daquele século, poderiam ter ficado, já que eles queriam o bem das pessoas, eles poderiam ter ficado felizes, mas não ficaram felizes, gente, a história se repete hoje, a história se repete, falando agora de evangelho, de evangelho e de religião, como eu sempre falo para vocês, Jesus não é religião, porque se ele fosse uma religião, a primeira coisa que ia acontecer, ele ia dividir, e nele não há divisão, e se ele fosse uma religião, não poderia nos salvar, porque a religião não salva ninguém, certo? Então vamos lá, evangelho e religião, esse homem foi curado, ficou feliz da vida, e eles chamaram ele para um interrogatório, e ele não mente no interrogatório, ele fala a verdade, olha, eu não sei, um homem chamado Jesus me curou, e eles queriam ouvir outra coisa, e quando ouviram que ele havia sido curado por Jesus, não aceitando isso, eles o expulsaram, por que que eles expulsaram ele? Porque para eles, ferir uma regra deles, descumprir, um ato religioso, é muito mais, está mais acima, é mais importante guardar uma regra, não feri-la, é mais importante guardar um ato religioso do que a cura de alguém, do que o bem para alguém, e ele foi expulso, e quando esse homem é expulso, Jesus o encontra, lá no verso 34, ou melhor, 35, ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, cresce tu no filho do homem? Ele respondeu, e disse, quem é senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já os tem visto, já o tem visto, é o que fala contigo, então afirmou ele, creio senhor, e o adorou, então quando Jesus fica sabendo que esse homem foi expulso, Jesus o encontra, gente, é isso, não somos nós que encontramos a Jesus, é Jesus quem nos encontra, e se você foi expulso, se você foi injustiçado, decepcionado, se você não tem um histórico muito bom com respeito à igreja, com respeito ao evangelho, você já passou por muitas coisas, ainda que tenha acontecido algo parecido com você, semelhante aquilo que aconteceu com o cego, se ele te escolheu, certamente, ele vai te amparar, ele vai te abraçar, e vai te fortalecer na sua caminhada, esse homem foi expulso da sinagoga, mas quem encontrou ele? Jesus, Jesus o encontrou, e é isso que é, isso que é importante, mais importante do que a religião, mais importante do que o legalismo religioso, do que as regras religiosas, é o encontro com Jesus, e esse homem encontrou Jesus, ou melhor, Jesus o encontrou, e a graça de Cristo foi revelada a ele, Jesus perguntou para ele, você crê? No filho do homem, quem é, Senhor, para que eu nele crie? Jesus fala, só eu, esse que fala com você, ele diz, creio, creio, Senhor, e o adorou, se rendeu a Jesus, isso é maravilhoso, gente, isso é maravilhoso, então, eu quero compartilhar com vocês exatamente isso, é Jesus quem nos escolhe, esse homem, depois que, teve o encontro com Jesus, para ele, o que aconteceu lá na sinagoga, foi página virada, acabou, já não faço parte mais disso, agora eu sou um discípulo de Jesus, agora eu sigo Jesus, eu era cego, agora vejo, eu era cego, agora vejo, isso é maravilhoso, então, o que aconteceu com você, lá na sinagoga, lá atrás, lá na religiosidade, aconteceu isso comigo, eu passei por isso, virou a paz, mas é importante que você hoje é discípulo de Jesus, você não é discípulo do homem, você não é discípulo de uma igreja, você é discípulo de Jesus, você carrega o nome de Jesus, a igreja que você frequenta, é apenas, é, uma instituição onde as pessoas se reúnem, e se for uma igreja bíblica, eu acredito que tenha comunhão, tenha evangelho, um lugar gostoso, um lugar aconchegante, um lugar maravilhoso para estar, isso é igreja, certo, mas você não é discípulo dela, você é discípulo de Jesus, nós temos aqui a igreja de Cristianatos 2, é um lugar maravilhoso, uma igreja bíblica, cristocêntrica, saudável, onde nós temos pessoas maravilhosas, é um lugar bem acolhedor, amoroso, mas as pessoas que estão ali, elas não são, ninguém, nem ele é discípulo, da igreja, é discípulo de Jesus, a igreja é só um lugar para congregar, para comunhão, para ali, receber as pessoas, abrigar as pessoas, então é isso, gente, essa história do cego de nascença é tão maravilhosa, tão maravilhosa, e um detalhe importante, que eu não mencionei, até mencionei, mas mostrei rápido, os pais desse cego, eles foram interrogados, e eles, ficaram com medo, porque havia ali, uma ameaça, se você, não seguir as nossas regras, você vai ser expulso, e os pais com medo, está na história, podem ler, João 9, os pais com medo, de serem expulsos, o que eles fazem? Eles jogam a responsabilidade para o filho, olha, perguntam para o nosso filho, ele já tem idade, para isso, então, eles estavam com medo de serem expulsos, olha que coisa, olha que coisa, gente, pode a pessoa, dentro de um lugar, dentro de uma igreja, medo de ser expulso da igreja, sabe, hoje, depois que Jesus abriu os meus olhos, eu fico, gente, não tem lógica, não tem lógica, não tem lógica, a gente sabe que hoje, a religião, ela está, ela está engolindo, ela vai engolindo, o que eu posso dizer para vocês aqui, ela vai engolindo a ética, a moral, ela vai engolindo tudo, não tem respeito com ninguém, não quer nem saber, não quer saber da dor do próximo, não quer saber, ela só pensa nela, nela e pronto, acabou, se alguma coisa acontece para manchar a religião ou o lugar religioso, eles fazem de tudo para não manchar, mas não estão nem aí para as pessoas, como aconteceu com esse cego de nascença, eles não estavam nem aí para a cura, como eu falei, eles poderiam ter festejado, olha que bom que ele foi curado, eles poderiam dar os parabéns, olha, para os pais, olha que bom que o filho de vocês está curado, que nada, quiseram perguntar para ele o que aconteceu, porque esse milagre, quem curou você no dia de sábado, como foi isso? Não aceitaram, não aceitaram, não ficaram felizes, e não ficaram felizes porque aquilo foi contra a religiosidade, ali foi contra a religião, ali foi uma coisa que fugiu da regra deles, por isso não ficaram felizes, então é isso que eu queria compartilhar com vocês, é Jesus quem nos encontra, se você teve aí um histórico parecido com o meu, parecido com esse homem, o ex-cego, o ex-cego, eu vou até escrever aqui, quem se identifica com essa história do cego de nascença, eu me identifico, porque eu era cego pela religiosidade, hoje eu vejo, eu era cego, hoje eu vejo, Jesus abriu os meus olhos, eu vou colocar assim, ex-cego, sou ex-cego, não, sou ex-cego, escreve também, quem se identifica, quem olha, eu me identifico muito com essa história, eu também era cego, hoje eu vejo, escreve aí, eu sou, escreve, ex-cego, tem muita gente se identificando com esse cego, você, Euler, você também é um ex-cego, Euler, eu sou, hoje graças a Deus, hoje eu vejo, hoje eu vejo, e o que eu tenho a falar das pessoas que estão, aí, Dona Eliezer também, ex-cego, Euler também, sou ex-cego, sim, sim, o que eu tenho a falar das pessoas que ainda estão cegas pela religiosidade, Solange também, ex-cego, ex-cega, né Solange, que bom, que bom, que bom, maravilha, aí, as pessoas que ainda estão cegas espiritualmente, o que eu tenho a falar para essas pessoas, o que eu tenho a falar para elas é o seguinte, eu não tenho nada contra elas, e de verdade mesmo, eu amo todas elas, e oro muito, torço muito para que os olhos dessas pessoas sejam abertos, sabe por que gente, tem muita gente sincera, muita gente boa, que, tem os olhos vendados, você deve conhecer alguém assim, né, você deve conhecer gente assim, então a gente ora para que essas pessoas sejam alcançadas pela graça, o Júlio também, ex-cego, Júlio, bacana, quem mais, gente, sou cândido, ex-cego também, que maravilha, então é orar por elas, eu oro por essas pessoas, e não tem nada, embora elas, elas acham, né, olha que coisa, que coisa, que coisa terrível isso, gente, olha só, essas pessoas que estão cegas, pela religiosidade, por aí vai, elas acham, que quem não faz parte mais, do quadrado que elas estão, da sinagoga, como fazia parte o cego, elas acham que, os que saíram da sinagoga, ficaram cegos, olha que coisa isso, imagina, esse cego, né, eles expulsaram ele da sinagoga, então, os pais continuaram lá, os amigos, continuaram lá na sinagoga, então, imagine, os pais, né, os amigos, pensando assim, poxa, ele, ele foi, ele, ele foi curado fisicamente, né, mas ele continua com os olhos vendados, ainda, porque agora, vai seguir, é, Jesus, então, imagine, essas pessoas, essas pessoas hoje, que estão, nesse quadrado, que fazíamos parte, que estão dentro da sinagoga, então, elas acham, que quem saiu da sinagoga, ficou, se tornou cego, não, estava com os olhos abertos, enquanto estava aqui, depois que saiu daqui, já não tem os olhos abertos mais, é isso que essas pessoas pensam, por quê? Porque elas estão cegas espiritualmente, aí, o Júlio colocou, eu achava, eu acho, eu acho isso, eu achava isso, Júlio, coloquei, fala Marcão, Deus te abençoe, meu querido, então, gente, isso, isso é, isso é terrível, e aí, você vai conversar com essas pessoas hoje, como eu converso com algumas, elas acham assim, você está, você está perdido, você está perturbado, você está cego, você precisa voltar, o primeiro amor, você precisa voltar para a igreja, você nunca devia ter saído daqui, você era tão usado por Deus, por aquela coisa, como se estivéssemos perdidos, e na verdade, gente, é totalmente ao contrário, totalmente ao contrário, então, não espere você que, teve os olhos abertos aí, você que hoje, enxerga o verdadeiro evangelho, enxerga a graça, não, não pense em você, que, essas pessoas que você deixou, né, a religiosidade que você deixou de lado, as pessoas que estão nela, envolvidas nela, não pense em você que essas pessoas vão, dar um tapinha nas suas costas, e dizer, olha, que legal, que parabéns, não vai fazer isso, uma ou outra, que, fala assim, bacana, faz importância, você continua no caminho de Jesus, oro por você, fico feliz, por você ter continuado com Jesus, maravilha, uma ou outra fala isso, mas a maioria não fala isso, o Euro escreveu assim, eu era tão, eu sou tão ex-cego, eu sou tão ex-cego, que hoje, eu entendo que ir no Mineirão, no Cruzeiro, ai, Deus do céu, olha o Euro aí, olha o Euro escrevendo aí, gente, eu sou tão ex-cego, que eu, eu entendo que ir no Mineirão, ver o Cruzeiro, carulou a jogar, não é pecado nenhum, não é não, Eulê, vamos aproveitar esse comentário do Eulê aqui, oh, meu Deus do céu, vamos aproveitar esse comentário do Eulê, para falar o seguinte, gente, é isso, porque, dentro da sinagoga, dentro da boelha religiosa, eles, tudo é pecado, com respeito, a diversão, porque eles não querem que você saia dali, eles não querem que você se distraia, eles não querem que você conheça outras pessoas, eles não querem que você se envolva com outros, eles não querem que você tenha vida social, nem com sua família, eles não querem isso, a religiosidade não quer isso, que você tenha vida social, nem com a sua família, eles querem roubar você o tempo todo, o tempo todo, eles querem você para eles, os religiosos são assim, e quando você é alcançado pela graça, você passa a entender que, assistir uma partida de futebol, alguma coisa assim, não é pecado, eu assisti uma peça teatral, sexta, aqui em Nova York, no teatro da Broadway, gente, que espetáculo, que espetáculo, teatro e musical, eu fiquei assim, impressionado, impressionado, eu nunca tinha participado, já participei de uma peça teatral aí no Brasil, já assisti, mas essa com musical foi a primeira vez, e orquestra também, que coisa linda, que coisa linda, mas acreditem, para os fariseus, para os religiosos, você não pode fazer isso, assistir uma peça teatral, com musical, não pode, é pecado, então, são essas coisas, eu não coloco, hoje eu estava lá com 55 mil pessoas, ai que bacana, que bom, divertiu bastante, qual o problema nisso? Nenhum, então, são essas coisas, sabe, sinagoga não faz parte da nossa vida, gente, não, não faz parte não, não faz parte, se você está dentro de uma sinagoga, você está se identificando com essa live aqui, inclusive gente, eu vou deixar a live gravada, eu vou deixar a live gravada, eu vou deixar a live gravada, para vocês compartilharem com quem vocês quiserem, beleza? vou deixar a live gravada aqui, porque tem gente que vai se identificar, fala aí, Geraldo, Deus te abençoe, então, eu vou deixar a live gravada aqui, beleza? para vocês compartilharem aí com seus amigos, então, ele não chamou a gente para ficar dentro de uma sinagoga, seguindo ali o legalismo religioso, se importando mais com a religião do que com o próximo, do que com ele, ele não chamou para ser discípulos, ele não chamou para segui-lo, e amar o próximo, falar dele, viver sua palavra, viver em comunhão com ele, ô Fabrícia, Deus te abençoe, então, ele não chamou para isso, ele não chamou para isso, então, é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui, espero que, tenha ajudado vocês, tá? Eu sei que tem gente que vai assistir mais tarde essa live, se você, aí, olha, um amigo me enviou essa live, não foi por acaso, pense em tudo que está sendo falado aqui, o que você ouviu aqui, e que Jesus fale ao seu coração, que Jesus fale ao seu coração, tá? Hoje somos ex-cegos, somos ex-cegos, tá? Se alguém me chamar de ex, sim, sou ex-cego, ex-cego, eu era cego, hoje eu vejo, eu era cego pela religiosidade, hoje eu vejo, quem me abriu os olhos? Jesus, eu não vou falar para você como o cego diz, um homem chamado Jesus, porque ele não conhecia Jesus, eu o conheço, então eu falo para vocês, Jesus me abriu os olhos, então é isso, fala, Klaus, Deus te abençoe, meu querido, então que ele possa também abrir os seus olhos, fazer você enxergar, as coisas que ele tem para você, só ele para fazer isso, gente, nós oramos, você deve orar para Jesus abrir os olhos de fulano, abrir os olhos de Biotrano, ore, não pare de orar, mas só ele, só ele, para abrir os olhos, só ele, a gente tem aqui mais de, mais de mil lives, mais de mil lives, juntando lives e cultos online, mais de mil, já são quatro anos que eu estou aqui nessa pegada aqui, com culto online, lives, lives eu dei uma diminuída depois que eu vim para cá, para os Estados Unidos, porque não dá, mas quem me acompanha mais tempo, a gente fazia live três, quatro vezes na semana, quando eu estava aí no Brasil, de todos os assuntos que vocês imaginarem aí, só vocês buscarem aqui no Instagram, mais fácil para você encontrar essas lives, os temas de pregação, de ensinamento, ensinamento bíblico, é mais no nosso canal no YouTube, está tudo lá, tudo gravado, mais de mil, mais de mil, Ah, o Geraldo já participou de uma live, bem no início, né Geraldo? Participou de uma live com a gente, o Geraldo, eu me lembro da sua participação, então, mais de mil lives, lives e cultos online, mas eu sei quem pode, quem pode abrir os olhos, quem vai abrir os olhos das pessoas é Deus, essas lives que eu faço aqui, os cultos, são instrumentos, são instrumentos, eu não convenço ninguém, quem convence é o Espírito Santo, né, quem convence é o Espírito Santo, então é isso, se você foi expulso da sinagoga, mas abraçado por Jesus, pode dar glória a Deus, você é uma pessoa bem-aventurada, bem-aventurada, eu afirmo, eu sou bem-aventurado, muito bem-aventurado, porque eu fui amparado por Jesus, isso não tem preço, não tem preço, não tem preço, amém? Então é isso, vou deixar salva live aqui, para vocês compartilharem, para vocês, dividirem aí com outras pessoas, o Augusto colocou, eu sou ex-cego, que maravilha, né, pegou aí gente, pegou, hein, ex-cego, hum, pegou, hein, vamos fazer o seguinte aqui, tive uma ideia aqui, boa, tive uma ideia boa aqui, o que vocês acham? Tive uma ideia boa aqui, queria que vocês me ajudassem, a ajudar os outros, beleza? Vamos fazer o seguinte, tive uma ideia aqui, boa, eu também sou ex-cego como eu escrevi, quem mais é ex-cego aí? Escreve aí, por gentileza, tive uma ideia boa, a gente vai começar, já começamos hoje, beleza? Domingo que vem, nesse mesmo horário aqui, à noite, 8 horas, 8 e meia, a gente, começa hoje, domingo que vem vai ter de novo, eu acho melhor dia domingo, pelo que eu tô vendo aqui, domingo, pra mim melhor dia domingo, durante a semana, pra mim é muito complicado, então, domingo mesmo, à noite, domingo à noite, 8, 8 e meia, a gente vai dar continuidade, qual vai ser o nome dessas lives, dessa série de lives? Ex-cego, ou ex-cegos, eu era cego, agora vejo, eu vou trazer participação aqui, pessoas que eram cegas, e hoje, enxergam, eu vou trazer participação aqui, o que vocês acham? o que vocês acham? A Cláudia, ex-cego, Fernanda também, olha só, a quantidade de ex-cego aqui, você que tá entrando agora, e tá assim, mas que negócio de ex-cego? Bota depois, no início da live, você entender, eu era cego, perdi a religiosidade, a religião me cegava, hoje eu vejo, Jesus abriu os meus olhos, é isso que a gente tá falando aqui, então, semana que vem, de novo, de novo, chama, a sinagoga, os religiosos, eles chamam tanto de ex, os que saem de lá, os que saem da sinagoga, tá bom, somos sim ex, ex-cegos, ex-cegos, então, vamos aí, domingo que vem de novo, série, ex-cegos, baseado em João 9, o Augusto escreveu, o evangelho da graça é liberta, a religião me escravizava, amém Augusto, que bom que você foi liberto, eu também fui, pela graça, glória a Deus por isso, isso mesmo, a religião escraviza, então, domingo que vem, a gente dá continuidade, nessa hora de 8, 8 e meia, vai ser rápida a live, quando eu trazer, quando eu trouxer aqui, participação, aqui comigo, as pessoas, né, uma ou duas participações, não sei, vamos ver, vai ser rápido também, se eu for entrar aqui, olha, eu era cego, hoje eu vejo, amém, sabe por que, que aquela pessoa, ainda não se converteu, não se entregou a Jesus, porque que ainda, ela se mete, ao mundo, as coisas erradas, a religiosidade, porque ela ainda, não enxergou, não enxergou, simples, não enxergou, e quem abre os olhos, é Jesus, amém, então, que o lodo, seja, aplicado, nos olhos, dessa gente, como foi aplicado, nos nossos olhos, o Júlio escreveu, o verdadeiro, cego, aquele, que não quer enxergar, eu era assim, muitas coisas, por conta do orgulho, e eu não queria enxergar, verdade Júlio, verdade, verdade, às vezes a pessoa, não quer enxergar, essa pessoa, está ali, bem diante dela, só que ela não, por orgulho, não quer dar o braço, a torcer, verdade, então, combinado gente, domingo que vem, de novo então, essa série, Ei Cegos, avisa lá, avisa lá, ó, domingo que vem, live, Ei Cegos, vamos trazer participações aqui, também, aqui nos comentários, vocês podem participar, como vocês estão fazendo, se vocês escrevem aí, é, os, as coisas que aconteceram com vocês, isso ajuda demais, ajuda demais, beleza, então, então, combinado, domingo que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de novo, que ele te abençoe, te guarde, que ele possa iluminar o seu caminho sempre, e que os seus olhos estejam sempre nele, tá, eu sei quem pediu meu contato, meu WhatsApp, vou deixar aqui gente, foi no início, né, alguém me pediu o WhatsApp, vou deixar aqui, 9, 9, 9, 9, 6, 9, 1, 8, 7, 3, 7, tá aí, ó, esse é meu contato, printa aí, 011-99991-737, meu WhatsApp, pode mandar mensagem, se vocês quiserem mandar pra alguém esse número aí, olha, passou, tem uma pessoa que, ela precisa de um aconselhamento, precisa de ajuda, envia pra ela o meu contato, beleza, então, um beijo no coração de todos, um grande abraço, até o nosso próximo encontro.